Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022, vamos falar de 10 ações com dividend yield maior que a Selic, já considerando o aumento de hoje para 11,75%. A matéria do portal Money Times a partir do levantamento da Economática. Quer saber mais? Quer saber quais são as 10 ações? Fica com a gente em nosso vídeo. Bem pessoal, hoje, dia 16 de março de 2022, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros para 11,75%, movimento que já era esperado pelo mercado. Essa situação fez com que os investidores se questionassem sobre manutenção de investimentos em renda variável ou a migração e direcionamento dos recursos para a renda fixa, que tem apresentado excelentes oportunidades com ganhos superiores até a muitos investimentos a boas pagadoras de dividendos da renda variável. A matéria do portal Money Times está com a fonte aqui devidamente citada em nosso vídeo. E a consultoria Economática, sob encomenda do portal Money Times, realizou esse levantamento com as empresas melhores pagadoras de dividendos dos últimos 12 meses, data de corte ontem, 15 de março de 2022. Em primeiro lugar ficou com os papéis da Petrobras, sejam as ações ordinárias, Petri 3 ou preferenciais, Petri 4, com retornos em dividendos de 24,3% e 23,9% respectivamente. Fechando o pódio das três primeiras, temos a Braskem, a ação preferencial ABRKM5, e Coppel, a ação preferencial B, CPLE 6, com rendimentos respectivamente de 21,81% e 19,37%. E agora vamos apresentar os dez papéis, as dez ações aí, com rendimentos com dividend yield acima da Selic, mesmo a o patamar de 11,75%. No primeiro lugar ficaram as ações da Petrobras, ação preferência, ação ordinária primeiro Petri 3, com 24,3% de dividend yield dos últimos 12 meses, seguido pela ação preferencial Petri 4, 23,9%. Na sequência vem a Braskem, com a preferencial ABRKM5, com 21,81%. Primeira empresa aqui do setor elétrico, esse setor excelente pagador de proventos, a Coppel, com a ação preferencial BCPL, E6, 19,37% de yield, seguido aí por uma holding agora para a Despar, ação preferencial BRAP 4, investimento principal aqui, vale, praticamente só vale, né? 18,92% yield, agora segmento aqui de Sidergia, com a Gerdau, metalúrgica Gerdau, ação preferencial igual ao 4, com 18,56%. Vamos ao setor de proteínas aqui, Marfrig, MRFG3, o Ticker, 17,99%. Vamos ao setor de mineração, a Vale, Ticker Vale 3, vale aqui diretamente relacionada com o Bradespa, a Vale com 14,56% de dividend yield, voltamos ao setor elétrico, sub-setor de transmissão, Taesa com a Unity, Taee 11, 13,32% e fechando as 10 ações, mais uma representante do setor elétrico, CPFL Energia, Ticker CPFE 3, com 12,38%. Estão aí as 10 ações, a partir do levantamento da Economática, publicado no portal Money Times, com pagamentos superiores a Selic, já no patamar de 11,75%. Mas sempre lembrando, pessoal, pagamento passado não é garantia de pagamento futuro, e o dividend yield, que é um excelente indicador para localizar boas pagadoras de proventos, não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E hoje nós podemos acompanhar notícias sobre anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas listadas na B3. Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês, bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Querendo participar do nosso grupo do Telegram? Não tem mistério, é muito simples, pessoal. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Para consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho. E não esqueçam o like. É um gesto simples, mas que ajuda bastante o YouTube a reconhecer como um conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas e contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo boas oportunidades de receber proventos. Também nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor, que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite. Se cuidem. Grande abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Obrigado.